Por unanimidade, o Conselho de Segurança adotou uma resolução que condena as violações e abusos contra jornalistas em conflitos armados, exigindo a proteção dos profissionais de mídia e o fim da impunidade dos agressores. Ao longo dos últimos 10 anos, aproximadamente 700 jornalistas foram mortos no exercício da sua profissão. Mais de 30 foram assassinados nos primeiros cinco meses de 2015. A viúva de Daniel Pearl, repórter do Wall Street Journal sequestrado e assassinado, dirigiu seus membros do Conselho. A responsabilidade dos agressores de profissionais da mídia é praticamente inexistente. De acordo com o Comitê de Proteção dos Jornalistas, os autores são apreendidos e processados em menos de 5% dos casos. O vice-secretário-geral da ONU relembrou aos membros do Conselho sua obrigação moral de proteger os jornalistas enquanto civis. Esse ano, aproximadamente 1.800 migrantes se afogaram no Mediterrâneo, um aumento de 20 vezes em relação ao mesmo período no ano passado. Dirigindo-se ao Parlamento Europeu em Bruxelas, o secretário-geral Ban Ki-moon pediu que as nações europeias dessem mais assistência aos que cruzam o Mediterrâneo. O secretário-geral saldou o plano da Comissão Europeia para reassentar cerca de 40 mil requerentes. de asilo e sublinhou a importância de melhorar as rotas legais de imigração, especialmente enquanto a Europa se beneficia com a quantidade de mão de obra. As Nações Unidas comemoraram o Dia Internacional dos Trabalhadores das Forças de Paz, honrando a memória dos capacetes azuis mortos pela causa e pagando tributos aos que atualmente estão servindo. Hoje, aproximadamente 125 mil mulheres e homens servem em 16 missões de paz em todo o mundo, em algumas das situações mais desafiadoras. Atualmente, a manutenção da paz das Nações Unidas é adaptada às novas realidades globais e tenta lidar com maiores riscos. Segundo a natureza dos desafios que estamos enfrentando na terra, estamos experimentando um número de novas ferramentas para melhorar a segurança de nossos pessoas, mas também para melhorar a forma que eles podem fazer o seu mandato. Ao longo dos últimos 70 anos, a ONU estabeleceu 71 operações de manutenção de paz e mais de um milhão de pessoas serviram como trabalhadores das forças.